Eles querem ter fama. Não estou interessada. Mas gosta consegui-la. Posso fazer o que quiser. Porque estou a fazer a minha maneira. A maneira da Ali. O êxito é sempre possível. Pelas mãos de... Austin e Ali. Não somos desistentes. Espero que sim, porque eu preciso muito de ti, Ali. Austin e Ali. Sábado e domingo. Na uma e bem da tarde no Disney Channel. Foi!